A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos, Defesa do Direito da Mulher, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência informa que estão presentes o deputado Betão e o deputado Alencar. Antônio Carlos. Para afirmar o compromisso com o papel de fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas da 20ª Legislatura, processo no qual o dirigente de órgãos e entidades da administração pública estadual comparece à comissão dessa Casa para prestar informações sobre a gestão e suas respectivas áreas com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões na sessão legislativa. Finalidade. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social no âmbito da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Com posição da mesa, a presidência registra e agradece a presença da excelentíssima senhora Elisabeth Juca Mello Jacometti, secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Se eu tiver pronunciado errado, a senhora corrige. Registo também a presença de Mariana de Oliveira Pimentel, secretária de Estado adjunta de Desenvolvimento Social, Duílio Silva Campos, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Soraya Romani, do Santo, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado e Desenvolvimento Social disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e deputadas, no termo da liberação da mesa de número 2.705 de 2019, na seguinte ordem. Presidenta da reunião, presidentes da comissão participante, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Demais parlamentares, por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejam fazer o uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão, cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos, cada interpelação à autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, os parlamentares que interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados na reunião ordinária da comissão. Passa a palavra para a senhora, para a excelentíssima senhora Elisabeth Jucá, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Bom dia. Bom dia, deputado Andréia. Bom dia, deputado Arantes. Bom dia, deputado Betão. E bom dia a todos que nos ouvem através da TV Assembleia e a todos que estão na plateia aqui nos assistindo. Eu gostaria de fazer uma apresentação que, na parte da manhã, nós vamos apresentar três assuntos, que são o assunto das mulheres, direitos humanos e habitação. Na parte da tarde, a gente vai conversar sobre os outros assuntos da CEDES. Eu queria também destacar que nós vamos fazer uma apresentação que são alguns destaques do que a gente está apresentando, que a gente faz na secretaria, porque 20 minutos não daria tempo de a gente apresentar tudo, mesmo com a prorrogação de mais 10 minutos. Então, acho que durante as falas eu já posso responder todas as questões da CEDES, mas é só alguns destaques. Então, vamos começar. Eu gostaria de começar pela política das mulheres e destacando aqui e agradecendo que hoje nós temos criado uma subsecretaria da mulher, de política para as mulheres. Ela era uma coordenação. Na proposta que veio para a Assembleia da Reforma Administrativa, nós tínhamos proposto uma assessoria ligada diretamente ao gabinete, mas aqui nessa casa transformou numa secretaria e eu gostaria que para nós é muito importante que dá destaque a essa pauta. Então, eu gostaria de falar um pouco como nós estamos pensando a nossa área de atuação. Bom dia, deputada Bela. Então, nós temos nessa área, nós vamos atuar com a promoção, defesa e garantia dos direitos das mulheres, considerando a diversidade e especificidades presentes no território. E aqui eu gostaria também de dar uma atenção especial a mulheres do campo, também com acolhimento e atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência. Vamos também estar com uma área de atuação de ampliação da autonomia política, social e econômica das mulheres. Também com a formação, mobilização e sensibilização da sociedade naquilo que se refere aos direitos humanos. E aqui eu queria dar destaque a dois projetos que já estão em andamento, que é Mulheres em Defesa da Vida, Memória, Cultura e Manejo da Terra, que foi realizado com recurso de emenda parlamentar. E a Rede Solidária para Mulheres Rurais, que tem sempre também um recurso de emenda parlamentar para superação da vulnerabilidade no meio rural, é executado pela APJ, que é uma OSC, que é Aprendendo a Produzir Juntos. Nós temos como eixo dois eixos norteadores muito claros. Inclusão produtiva, geração de trabalho, emprego e renda para mulheres e promoção, defesa e garantia de direito das mulheres. A gente já também, já estamos pensando em algumas ações prioritárias com o projeto Equidade para Superar Fronteiras, que vão ter as seguintes ações. Campanha de disseminação de história de mulheres que superaram situações de violência, o Observatório de Mulheres, capacitação e qualificação de mulheres em consonância com suas necessidades e demandas do território, inserção de critérios de equidade nos processos licitatórios, programa de aumento da escolaridade para acesso a curso de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Temos também o Protocolo de Enfrentamento à Violência Sexual contra Mulheres em Bairros e Restaurantes, que será lançado em breve. Estímulo à construção de rede de apoio e suporte para as mulheres e um advocacy para garantir recursos federais vinculados às políticas para mulheres. Isso é como nós estamos inicialmente pensando a estruturação da Subsecretaria de Mulheres. Mas eu também não posso deixar de falar de alguns projetos que já vêm acontecendo. Primeiro é o Dignidade Menstrual, que é uma previsão de atendimento agora, a partir de 2023, que são 593 adolescentes da rede pública de ensino estadual, 2.600 mulheres em acolhimento institucional, 2.000 mulheres do sistema prisional e 100 adolescentes do sistema socioeducativo. Você está vendo que está um pouco diferente? É porque o meu é antigo, a minha versão antiga. Só é igual àquela lá. O Banco de Emprego, a vez delas, eu gostaria de destacar, é uma iniciativa pioneira do Brasil e ela só foi construída através de uma lei estadual da deputada Ana Paula Siqueira. É o primeiro banco de empregos estadual. Nós temos hoje oito empresas parceiras, 47 vagas disponibilizadas e 126 currículos. O que nós estamos fazendo agora? Aumento do fomento para a busca de mais empresas e também conversando com o Senac para qualificar essas mulheres que não conseguem ainda ter o mate com as vagas e os seus currículos. Então, isso já está caminhando e para o próximo Assembleia Fiscaliza já devemos ter um bom resultado disso. Também nós assinamos uma parceria inédita com o TRE Minas Gerais, que é um protocolo de intenções firmadas entre a C10 e o TRE, que é para a reserva de vagas de postos de trabalhos do TRE para mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica. É claro que no TRE são contratos terceirizados. E aqui eu aproveito, deputada, para colocar essa experiência para a Assembleia também ter esse mesmo termo de cooperação, porque é muito importante aqui. E nós já estamos trabalhando também dentro das empresas do Estado para que isso aconteça também. Vamos conversar também com o Ministério Público de Minas Gerais, com o TJ, para que essa parceria, esse protocolo assinado com o TRE, ele seja ampliado em várias outras instituições. Eu não poderia falar do CERNA. Eu gostaria de apresentar que de 2019 a 2022, nós tivemos mais de 5.900 atendimentos a 699 mulheres. E de janeiro a maio deste ano, nós já atendemos 1.096 atendimentos para 162 mulheres. Também estamos ampliando a equipe de quatro psicólogos para atuarem na delegacia 24 horas de contagem. Este é o modelo que nós vamos testar. Elas vão ficar em regime de plantão para acolher essa mulher vítima de violência que chega na delegacia de contagem. Se isso der certo, ampliamos para outras delegacias. E eu também não posso deixar de falar que o CERNA agora aumentou a articulação com os municípios mineiros para atendimentos locais. Então, com essa capacitação e essa articulação, às vezes a mulher vítima de violência não precisa se deslocar. E nós também temos um atendimento virtual muito grande do CERNA. Eu queria destacar também as mulheres no esporte, mais de 23 mil mulheres contempladas, com bolsa atleta, no GENG, na Lei de Incentivo ao Esporte, na Geração Esporte, no Melhor Geração e no Núcleo de Fomento para Desporto. Queria aqui destacar, Geração Esporte é um programa no contraturno escolar, onde eu tenho atendo de seis crianças e jovens de seis a 17 anos. E o Melhor Geração é para idosos. Um projeto também que é para nós muito caro é voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade, que promove a elevação de autoestima, autonomia e independência financeira das mulheres. Então, é um curso de corte e costura, mas ele não é apenas corte e costura, ele tem questões socioemocionais, direito das mulheres, liderança, empregabilidade e plano de negócios para elas gerarem, depois que elas ficarem boas em corte e costura, células produtivas locais. Hoje nós estamos já nesse curso, 270 mulheres atendidas, que vão ser atendidas nesse curso que já começaram até 2023. Nós, para isso, tivemos que adquirir 159 máquinas de costura para 19 municípios. E isso nós entregamos em março. E até nós temos uma previsão de expansão de 480 mulheres por ano, de 2024 a 2026. Esse é um projeto que nós realizamos junto com as prefeituras e tem muita prefeitura que tem máquina de costura subutilizada. Então, esses municípios que já têm máquina de costura subutilizadas podem nos procurar, porque nós já estamos fazendo planejamento para os próximos anos. E eu não poderia deixar de falar do Brumadinho, da Casa da Mulher da Bacia do Paraopeba. Isso está dentro do projeto de resposta rápida da Vale. São 18 municípios a serem atendidas. Isso é um modelo da Casa da Mulher Brasileira, que tem vários serviços de atendimento. A Casa será localizada em Joatuba. Através de estudos técnicos, foram definidos que lá é o melhor local entre os 18 municípios. Vamos agora para direitos humanos. Gostaria de começar com criança e adolescente e juventude. Nós temos uma previsão de 6.593 vagas ofertadas em curso de formação para conselheiros tutelares e de direitos e gestores municipais de criança, adolescente e juventude em 2023. Esses cursos são muito importantes, já que esse ano é um ano de eleição de conselheiros tutelares. Então, nós estamos ofertando esse número de vagas. E vai ser realizada a Semana Estadual da Juventude, entre 12 a 18 de agosto de 2023, no Centro de Referência de Juventude de Belo Horizonte. Divertidade sexual. Nós conseguimos a inclusão das identidades de gênero e orientações sexuais no registro de eventos da defesa social, no REDES. Isso, para nós, vai gerar a criação do painel LGBTQIA+, na base integrada de segurança pública. O que é isso que é importante para nós? Maior transparência das informações sobre violências sofridas para subsidiar a formulação de políticas públicas. Não posso deixar de falar do relançamento da campanha Respeito à Diversidade, que ela vai ser uma campanha contínua, e também a atuação permanente na penitenciária Jazon Albergari. Quanto à igualdade racial, nós fizemos um diagnóstico situacional participativo em seis comunidades quilombolas, em fevereiro de 2023, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Esse diagnóstico que nós queremos ampliar para outras áreas é apenas o início de um grande projeto. E fizemos, a partir desse diagnóstico, Vistorias Técnicas a Sete Municípios, realizadas de janeiro a maio, para orientação sobre a política de promoção da igualdade racial e a sua estruturação. Para a política para pessoas em situação de rua, nós estamos com vias de inclusão. São 821 mil destinados à qualificação profissional, organização e gestão de empreendimentos econômicos solidários para pessoas em situação de rua. 120 atendidos em dois municípios em Betim e Contagem e mais 430 pessoas atendidas em sete municípios, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Posto de Caldas, Sete Lagos e Uberaba, até dezembro de 2023. Gostaria de esclarecer que os municípios beneficiados são os que têm maior número de pessoas em situação de rua cadastradas no Cade Único, além da inexistência de projetos voltados para esse público. Então, foi esse o critério de seleção dos municípios. Eu também não poderia deixar de falar da parceria do projeto Canta da Rua em Belo Horizonte, que ontem foi iniciado, e nós acreditamos que isso, mais do que um atendimento, é a construção de uma metodologia para atuação com as pessoas em situação de rua. Nós estamos apostando nisso. O estado do terreno, onde ele está localizado, e ontem o que foi inaugurado é apenas o início de um projeto. Ele é muito maior que isso. E ali, dentro mesmo da área, do canto da rua, nós temos um piloto para a construção de 10 unidades habitacionais em Belo Horizonte pela metodologia Housing Force, moradia primeiro. Elas devem ser começadas, porque nós temos uma emenda parlamentar federal, e o Ministério Público agora está colocando mais recursos, acho que para 20 ou 30 unidades, então vão ser 40. Mas isso ainda é um piloto, porque isso requer. Ele não é apenas uma casa, ele é uma metodologia de apoio sócio-assistencial. Então, as pessoas estão morando na casa, mas recebem todo o apoio sócio-assistencial para superar essa situação de pobreza. A pessoa idosa, o Fundo Estadual do Idoso, nós estamos executando o Melhor Geração, com ênfase nos municípios de DH Baixo. O que é o Melhor Geração? São núcleos esportivos para atendimento às pessoas idosas. Por que municípios de DH Baixo? Porque esses municípios pequenos têm dificuldade de ter acesso às nossas leis de incentivo. Então, por isso, nós estamos favorecendo isso. São 67 municípios, são na região do Mucuri, Chequitinhonha e Norte. Esses 11 núcleos já são implementados em 2023, com a previsão de atendimento de mais de mil pessoas. Este processo é por adesão do município. Nós fazemos um chamamento e os municípios aderem. Migração e enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Nós fizemos o Fluxo Nacional de Atendimento a Vítimas de Trabalho Escravo, adaptado à realidade de Minas Gerais, porque esse fluxo é definido pelo governo federal, mas nós o adaptamos para Minas Gerais, garantindo a celeridade no tratamento das ocorrências, que nós vamos lançá-lo agora em agosto. Para fazer isso, nós temos parcerias das equipes técnicas de assistência social. Nós estamos capacitando as equipes de assistência social dos municípios e também com organismos internacionais que estão nos ajudando, e o Fundo Global de Erradicação da Escravidão Moderna e a OIT. Não podia deixar de falar da mesa de diálogo, que ela atendeu 83 casos de conflitos coletivos fundiados acompanhados atualmente na mesa, 31 reuniões realizadas de janeiro a maio. Apesar de ela estar migrando para a Casa Civil, para a Secretaria de Casa Civil, ela ainda está conosco, mas eu resolvi trazê-la. Agora também vou começar a falar sobre habitação e eu gostaria de dar o destaque que a pauta da habitação nos é muito cara, nós estamos fazendo alguns planejamentos bem robustos que em breve seremos lançados aí, mas como ainda é planejamento, eu não trouxe aqui. E hoje ela passa a ser uma subsecretaria. Nós não poderíamos deixar uma das questões mais importantes para nós e regularização fundiária. Então, a Coab entregue de janeiro a maio, 1.660 títulos, sendo 857 títulos de escrituras públicas e 800 títulos de ReUrb-S. Também, através do ReUrb Urbano, nossa sede realizou 1.175 títulos entregues e a regularização rural, através da CEAPA, 847 títulos entregues. Apesar da execução ser das duas secretarias e da Coab, nós acompanhamos todo esse processo que faz parte da política habitacional. Eu gostaria de dar um destaque aqui no sistema de prevenção e resposta a desastres, mapeia minas, que é o mapeamento de todas as áreas suscetíveis de danos recorrentes de desastres naturais, tecnológicos, deslazamentos de terra e rompimentos de barragens, com a finalidade de possibilitar ao município realizar intervenções preventivas para reduzir o número de atingidos, ou também mapear o número de casas, equipamentos, quando o desastre acontecer. Essa é uma parceria com a Amazon e nós vamos lançar em outubro de 2023. A previsão é a redução de 50% do número de vítimas nas ocorrências em áreas de risco e desastres até 2027. Isso aqui para nós está sendo um exemplo e isso possivelmente será replicado... O quê? Amazon, Amazon? Amazon, Amazon. Qual a contrapartida? Não, depois eu pergunto. Não, é porque isso é um sistema, isso é um sistema tecnológico. A contrapartida deles é um custo muito baixo, são 30 mil dólares, não é isso? Que a Amazon está aportando com a equipe dela, a nossa da C10 e a da CEPLAG para construir esse sistema. A partir do sistema, que nós vamos chamar de mapeia Minas, nós vamos disponibilizar para os municípios. E nós já temos todo o mapeado em Minas, todas as áreas de desastre e tudo isso. Na realidade, é um grande banco de dados que possibilita agir com políticas públicas mais assertivas. Eu gostaria também... Eu gostaria de falar também uma coisa, que a gente entende política habitacional, não só a construção de casas, mas também melhoria habitacional, principalmente. Então, a partir de agora, eu vou falar de algumas coisas que a gente tem feito de melhoria habitacional. Nós temos o programa Minas de Sol, que acessa a energia elétrica a famílias rurais em situação de vulnerabilidade, com distribuição de 200 kits fotovoltaicos autônomos. Com isso, essas famílias começam a ter uma energia para usar, inclusive, na sua produção. São 2,17 milhões, com execução até dezembro de 2023. O plano estadual de habitação, a gente já está com uma minuta concluída, e nós vamos agora partir para discussão com a sociedade civil, antes de encaminhar ao Conedru, que hoje ela é o conselho responsável de aprovação desse plano, mas antes nós vamos colocá-lo para a sociedade opinar nesse plano. Eu também temos, também, como nós acreditamos que melhoria habitacional passa por saneamento básico, dentro do projeto Percursos Gerais, uma trajetória para autonomia, que são hoje, inicialmente, nós já estamos operando nos 73 municípios de IDH baixo, mas já planejando e começando a execução para os municípios de IDH médio, nós temos colocados, nesses municípios de famílias de baixa renda, residentes na zona rural de municípios do Percursos Gerais, 120 fotos assépticas, 200 cisternas, 40 módulos sanitários, 180 sépticas econômicas, e um investimento de 4,5 milhões, em parceria com os municípios, e com o IDH também. Também, na mesma linha do Percursos Gerais, nós já colocamos 48 sistemas integrais de abastecimento de água, em 44 municípios, com atendimento a 3 mil pessoas. E aqui eu gostaria de fazer um destaque da importância desses 42 SIS. Quando essas famílias atendem 2 mil famílias em um raio de 20 metros, além de ter o reservatório, ele leva a água diretamente para as casas. É um pouco diferente de poços, porque a gente fura o poço, tem o reservatório e leva para o reservatório da casa. Então, a gente já colocou 48 SIS, eram 50, mais um, dois nós não conseguimos, não tinha água no local, então ele não pôde ser perfurado. E, em 2023, nós vamos colocar mais 46 novos SIS em 39 municípios, que beneficiaram mais 2.800 pessoas. E, com esses SIS, vão propiciar a questão que eu vou falar à tarde, de trabalho, emprego e renda, porque, a partir desses SIS, as famílias também vão poder usar águas para a produção. E, com isso, a gente também tem um trabalho lá que eu vou deixar para falar de tarde. Então, era isso que eu queria falar e dar esses destaques e me coloco à disposição para responder não só essas questões, mas todas as outras questões que se fizerem necessárias. Muito obrigada. Dentro do tempo, a secretária foi ágil mesmo. Não, eu tive que falar. A Comissão de Direitos Humanos apresentou para a CEDESA um tema para discutir ao longo do ano e também temas para discutirmos hoje. E pedimos a apresentação de dados sobre gestão do Centro de Referência em Direitos Humanos no Estado, especificando quantos centros estão em funcionamento, qual a destinação dos recursos para a execução desses projetos relacionados ao tema, a apresentação dos dados relacionados às políticas de direito à moradia, foram trazidos, número de moradias, destinação, planejamento e cronograma de entrega das políticas e ações previstas no âmbito da recém-criada Subsecretaria de Política de Habitação, número de imóveis da Coab colocado à disposição para alienação, número dos que já foram efetivamente alienados, valor global arrecadado com a destinação desses referidos valores, especificando o tamanho dos imóveis e metro quadrado e sua respectiva localização, apresentação dos números de conflitos que se encontram em negociação, quantos foram efetivamente solucionados, acho que os solucionados não apareceu na mesa de diálogo, detalhando a localidade, a quantidade de famílias afetadas, o valor que hoje dispõe para a mesa para solucionar esses conflitos. Nós temos três perguntas aqui, mas antes eu queria também comentar essa apresentação, secretária. Primeiro, parabenizar, que eu acho que é a primeira vez, eu já estou no segundo mandato, que a gente ouve a palavra quilombola na apresentação, então, acho que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, apareceu a intenção do governo de atender as comunidades quilombolas, os povos tradicionais, mas nós começamos o ano com alguns temas que, de fato, precisam de uma atenção. Começamos o ano com uma série de situações de violência na escola, tiveram audiências, eu sei que a CEDES esteve presente aqui na casa, mas era importante perceber como está esse acompanhamento da CEDES, dos encaminhamentos que foram apresentados por outros setores, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Justiça, mas como a CEDES tem feito esse acompanhamento dessa situação de violência nas escolas. O diagnóstico dos povos, é importante depois a gente também ter acesso a esse diagnóstico, inclusive, se tem ações previstas para situações de violação de direitos, por falta de acesso à água e segurança alimentar, que a gente consiga acompanhar as ações a partir desse diagnóstico. A política de habitação para as pessoas em situação de rua, muito importante, a iniciativa, até porque tem uma lei aprovada nessa casa pela Comissão de Direitos Humanos, dizendo que a situação, pessoas em situação de rua, é prioridade no atendimento da habitação, que é o primeiro caminho para reduzir esses números que são alarmantes em todo o Estado. Então, bom que já tem um recorte, Belo Horizonte também tem sido referência nisso. O fluxo do trabalho escravo, que eu também quero chamar a atenção. Nós atendemos, acompanhamos a situação dos resgates. E o levantamento que nós fizemos pelo gabinete é de que a maioria das cidades onde houve pessoas resgatadas não têm atendimento de CRAS e CREAS. Por que CRAS tem? Não tem. Não tem. Essas cidades não tinham. O CRAS vizinho atende a cidade. Então, não tem em todas as cidades do Estado. As cidades mineiras têm CRAS. Não estavam sendo atendidos. Pode ser. E aí, nós incluímos eles no atendimento. Então, acho que não é papel do legislativo. Então, fica a sugestão de que essas pessoas precisem de acompanhamento. Então, eles não estavam no Cade Único e não estavam tendo acompanhamento do CRAS. Porque o resgate, e nós ouvimos aqui do Ministério Público do Trabalho, às vezes, três gerações são resgatadas da mesma fazenda e famílias que são resgatadas e acabam voltando para o mesmo local de escravização por não ter alternativa. E aí, é imprescindível que elas tenham auxílio, algum subsídio do Estado para não voltar para essa situação pretérita. Então, fomos nós que incluímos. Acho que é importante esse acompanhamento desses casos. Um deles até chegou a passar em uma emissora de televisão e ele também não tinha acompanhamento social. Minas de Sol, é isso que é o nome do programa? Eu acho que é só a sugestão de incluir atendimento à quilombola, indígena, extrema prisional. Mas é muito bom, secretária, que pudesse trazer esses dados. É bom para a própria secretaria fazer isso. Então, tá. Vamos lá, minhas perguntas também para não passar o tempo. Posso responder algumas outras coisinhas? Só? Ou agora? Para você, do fluxo e do Minas de Sol? Deixa eu fazer a pergunta, porque ela junta tudo. Se tiver muito grande, eu posso voltar nas perguntas. Mas aqui é coisa simples. De acordo com o CDFs, tem um dado hoje, o CDFs é o Centro de Documentação Helói Ferreira Silva. Existe no Estado de Minas Gerais cerca de 1.043 comunidades quilombolas. Aí é certo que a maioria desse programa deve ser quilombola, precisa só desse recorte na hora de identificar. Conforme a Fundação Palmares, tem 392 que são reconhecidos. Então, os dados do IBGE são de 130.812 pessoas que residem em áreas quilombolas no Estado de Minas Gerais. Então, a pergunta, como eu tenho percorrido no Estado, eu queria saber sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional para a população quilombola, com as ações e projetos que estão sendo executados no âmbito da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, que a gente também não vê as ações da Coordenadoria, a gente não consegue palpar o que a Coordenadoria hoje tem feito. Segundo dados da Organização também Terra de Direitos, Justiça Global, o relatório da violência contra defessores de direitos humanos no Estado, no Brasil, tem um registro de quase 1.200 casos contra defessores de direitos humanos, 169 pessoas foram assassinadas. Diante desse cenário, nós queríamos saber de forma mais objetiva, como está a gestão do convênio com a União para a execução do programa de Estado do Estado de Minas Gerais, o convênio está ativo, quantos defessores defessores de direitos humanos estão incluídos no programa, qual a composição da equipe, qual o montante de recurso aplicado. Nós observamos aqui, secretária, talvez no organograma da CEDES, aqui na Subsecretaria de Direitos Humanos, tem duas ações que a gente deu uma olhada na execução e tem previsão orçamentária, mas... eu posso até passar para a senhora, promoção e proteção e reparação de direitos humanos, a ação realizada. Aí, quando a gente observa, foi empenhado, não, tinha previsão de 300, um crédito autorizado, 300 mil, e zero de empenho e zero de liquidação. Só para eu entender como está a política que está prevista no organograma, que tem previsão orçamentária, mas não tem empenho e execução zero. Está aqui, Subsecretaria de Direitos Humanos, uma letrinha pequena aqui, mas é política. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Essa ação. Promoção. É. E a última pergunta. Posso fazer, secretária? Só vai acompanhar aqui. Sobre a política para as mulheres, o banco de emprego. Eu só queria chamar a atenção, porque o que consta são 47 vagas. mas a gente acha um volume pequeno com 853 municípios. Talvez entender melhor como vai ser ampliado ou se tem previsão de ampliação e como será feito. E outra coisa que chama a atenção é porque a inscrição é pela internet. Não é pela internet? Não. Então, a senhora esclarece para a gente como que é o acesso, como que as mulheres acessam essa política, porque a internet, de fato, não chega em todos os municípios. Só essas minhas... Se precisar, eu retomo aqui as perguntas para a senhora. Está bom. Então, vamos lá. Sobre as questões quilombolas, eu gostaria de falar, deputada, nós temos CRAS nos 853 municípios mineiros. O que vem acontecendo e aqui eu apresentei é a qualificação e a capacitação do CRAS para essa questão do trabalho escravo, apoio ao trabalho escravo, porque o CRAS não estava preparado para isso. Então, nós estamos começando a qualificar essas questões de apoio. Então, nós estamos conversando e indo para os 853 municípios dando essa qualificação. Possivelmente, quando aconteceu esse fato, eles não estavam preparados mesmo. Mas aqui, nós estamos aqui preparados para dar todo o apoio ao município quando tem esse tipo de resgate. Contra a violência e contra defensores. Nós temos o programa de defensores. Hoje, nós temos investido nele R$ 1.242.624,75. Nós estamos com a manutenção regular do programa e regularização dos repassos financeiros pelo governo federal. É um governo que é um programa que é cofinanciado, governo federal e Estado. E nós temos a elaboração de relatório e diagnóstico com o objetivo de subsidiar a avaliação do programa. Então, eu não tenho hoje quantas pessoas estão. do Willis, se você puder me passar aqui. Mas toda a falação também pode encaminhar. Posso informar depois. E aí também, aqui eu queria falar também de quilombolas, que esse programa Percursos Gerais, voltar um pouco aqui, o programa Percursos Gerais, quando eu falo que nós estamos lá, municípios de DHB e o Zona Rural, a maioria das comunidades atendidas são quilombolas. Então, quando é esse Minas de Sol, a maioria é quilombolas. Nós estamos distribuindo semente, kit irrigação, isso eu vou falar na parte da tarde, kit irrigação e também ferramentas para a produção. E estamos dando apoio a essa produção e também um apoio à comercialização do excedente de subsistência. Então, a gente não fala em quilombolas, eu vou pedir agora nas nossas apresentações de dar um destaque maior sobre isso, porque a gente fala Percursos Gerais e municípios de DHB mas nesse município e a população mais vulnerável nesse município de DHB a maioria são quilombolas. Então, eu queria dar essa atenção. Quanto ao Banco de Empregos, eu não coloquei na minha apresentação, mas eu acho que eu preciso falar isso. Ela tem, nós estamos agora, eu falei ali, do fomento ao número de vagas, mas nós temos um problema maior, é que não está dando o match das vagas com os currículos das mulheres. Então, o que a gente precisa agora, e nós já estamos fazendo isso via Senac, porque as vagas são muito no comércio, em tudo isso, é dar uma qualificação para essas mulheres. Este é o problema diagnosticado com o Banco de Empregos. Então, eu tenho vagas de emprego, eu não tenho a qualificação dessas mulheres para entrar na vaga de emprego. Então, agora nós estamos mapeando todas essas empresas, o que necessito e qualificando. O acesso dessas mulheres a essas vagas são principalmente pelo CERN. Elas podem, quem sobe com o currículo delas, é algum órgão que está na rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, a maioria dessas vagas foram subidas para o Banco de Empregos através do CERN, mas pode ser no MP, no TJ, na Polícia Civil, na Polícia Militar, todos os lugares que dá rede de enfrentamento podem ser colocados nesse emprego, mas a rede que tem que colocar porque tem que classificar que ela é violência doméstica. E aí, hoje, então, por isso que eu peço aqui, e eu acho que nós vamos ter que qualificar, e a qualificação não é rápida, ela demanda um tempo de qualificação, por isso que eu pedi aqui o mesmo projeto de apoio que o TRE fez conosco de disponibilização de vagas interseirizadas para essas mulheres. Então, acho que a gente podia conversar aqui na Assembleia para a gente continuar isso, que nós... Viu, deputada? Já estou pedindo, viu? Só marcar com a presidenta. Está bom, está bom, presidenta, porque nós fizemos esse termo de cooperação com o TRE, que a gente reserva um número de vagas interseirizadas para mulheres vítimas de violência. Então, é uma coisa que nós estamos... Já estou conversando dentro do Estado também, vou para o TJ, vou para o MP, e o TRE foi o primeiro, que acho que é mais efetivo, porque a qualificação vai demorar um pouco. Isso eu não coloquei. Então, o nosso trabalho agora são dois, é ir para o Estado todo e fomentar essa capacitação de vaga e também qualificar essas mulheres no perfil. Esse é o nosso grande desafio, porque nós, às vezes, achamos que tem um banco de empregos, resolve o problema. Não. Aí começa, mas isso nos dá uma qualificação bastante orientada para a necessidade do mercado. Faltou alguma coisa, deputado? Esse detalhamento do atendimento do... 43. Tá. Defensores no programa hoje, tá? Minha tréplica aqui, né? Primeiro, a senhora podia, então, disponibilizar para a gente, não é, do Hírio? Isso está... O endereço dos CRAS, porque eu não consegui acessar esses endereços dos 853 municípios. Não, eu tenho lá, eu tenho todo o cadastro do caso, eu encaminho, tá? Encaminhar, então, o endereço. Pode, eu encaminho, isso vai estar no requerimento ou não precisa? Sim, nós vamos fazer... É porque o relatório, tudo que a gente está falando vai para o relatório. Tá ótimo. Não, isso é um encaminho porque nós temos lá o cadastro de todos os 800... São muito mais CRAS do que o 853, né? Estou falando que eu tenho uns municípios, eu tenho um único CRAS, e um município... Nas déficos tem três, eu sei. Isso. Mas as cidades que eu procurei, eu não encontrei endereço. Mas o que a gente precisa mesmo... Para oficiar, eu não achei. E o que aí... Aí eu queria ressaltar aqui a importância, quando eu falei da capacitação nesse fluxo de atendimento, é porque, às vezes, o CRAS ainda não está preparado para fazer esse atendimento para essas pessoas. Então, essa capacitação é muito importante que nós estamos fazendo para atender esse fluxo de atendimento, e ele já está acontecendo. Não tem ninguém aqui do sistema único de assistência social, mas eu acho que, dentro do sistema, não falta capacitação, não, mas vamos ver... é o seguinte, a gente capacita muito. Aí eu vou falar um pouco das nossas experiências. A gente capacita muito, mas, por exemplo, eu vou falar de desastre, de defesa civil. A gente capacita tudo. Mas, na hora que acontece... Falta... Falta, às vezes, a gente tem que fazer... Uma, duas, três, a gente tem que capacitar várias vezes, sabe? para a coisa ficar internalizada. Não, está certo. Está certo. Acho que está. Vou passar a palavra agora. Só me orienta aqui. Agora é a... membro da comissão, porque é a presidenta... Deputado Betão. Tem que ler de novo? Não, não é? Passa a palavra ao deputado Betão. Tem cinco minutos, é isso? Três minutos para trazer as suas considerações. Obrigado, presidente. Bom dia, secretária Elisabeth Chucá, minha conterrânea. Sim. Prazer em revê-la. Cumprimentar a todos os membros aqui da CEDESI, na pessoa do vereador Figueiroa, também meu conterrâneo, o juiz de fora está... Vou procurar ser breve, aqui. Eu deixei várias perguntas para a parte da tarde, na comissão do trabalho, principalmente relacionada à questão do trabalho escravo. Mas eu queria lembrar aqui que durante a pandemia, a Assembleia Legislativa aprovou um auxílio emergencial. Isso. Bom dia, viu, deputados? Beatriz, deputada Bela, deputada Andréa Jesus, deputada Leninha, deputado Antônio Carlos. Um auxílio no valor de 600 reais durante a pandemia. E há uma previsão que no Estado, aqui, nós temos mais de um milhão de pessoas em situação de extrema pobreza. Sim. E era importante saber se o governo, após o fim da pandemia, se ele tem acompanhado esses beneficiados, esses assistidos, de alguma outra forma. O que está acontecendo com essas pessoas que receberam esse auxílio? que até é importante lembrar que o Zema fez uma crítica absurda recentemente com relação à questão do auxílio aqui no Estado, na região sudeste, região sul. E, Elizabeth, qual a política que está sendo pensada para os centros de defesa dos direitos humanos? se tem previsão de maior verba para esses centros? Quais os recursos estão pensados para esse setor no sentido de ampliação dos serviços prestados? Eu acredito que a população de situação de rua foi muito claro, depois do golpe de 2016, o aumento do número de população de rua em Minas Gerais. No Brasil inteiro, mas em Minas Gerais foi o alto. Juiz de Fora é muito perceptível, não é, Figueiru? Você anda nas ruas, está um negócio impressionante. São Paulo, que eu vou muito a São Paulo, todas as praças estão ocupadas, pela população de rua e que eu acho que a gente tem que ter um olhar com muita atenção nesse setor, nessa população. A expectativa é que a gente consiga ampliar os recursos agora com o novo governo para voltar à situação que existia antes de 2016, no mínimo, no mínimo isso. Então, é isso, secretário. com relação à assistência dessas pessoas que receberam essa ajuda emergencial aqui em Minas Gerais, como que elas se encontram nesse momento e o sede de referência dos direitos humanos. Deputado Betal, meu conterrâneo, não é, Betal? e já tivemos muito também algumas frentes na prefeitura, sempre trabalhando juntos de longa data. Não vamos falar quanto, não é, deputado? Não, não precisa. Então, deputado, eu acho que a partir dessa questão da pandemia e pelo número de pessoas, que eu nem vou falar em extrema pobreza, 1 milhão e 350, eu estou falando abaixo da linha da pobreza, a gente precisa tomar uma ação. e aí nós estamos se elaborando e daqui a poucos, daqui a poucos dias, não, daqui a um mês, um mês, dois meses, mais ou menos, nós vamos lançar um plano de enfrentamento à pobreza. Esse plano de enfrentamento à pobreza, ele tem um outro viés. O viés, já que o governo federal, nós não temos recursos para fazer uma transferência de renda, nós estamos pensando em uma questão de longo prazo e a gente está trabalhando junto com o que a gente chama de pobreza multidimensional, que é não só a renda, mas todas as outras suas necessidades, mas tendo como dois pilares fundamentais esse plano. O primeiro é a qualificação profissional, geração de emprego e renda, inclusão produtiva para essas pessoas e o segundo pilar é a primeira infância. Se eu quero diminuir a pobreza futura, eu preciso investir na primeira infância. Então, esse plano tem esses dois pilares. é um plano de dez anos, de 2023 a 2032, mas nós já estamos começando. Então, ele começa com bastante questões de curso de qualificação, qualificação profissional, vagas de emprego e busca dessas pessoas. O que nós temos visto nos nossos cursos de qualificação para esse público? Ou eles não vêm, mesmo fazendo uma busca ativa, ou a evasão é muito grande. Então, nós começamos a entender o que está isso acontecendo e estamos fazendo uma pesquisa. E na área rural, na pobreza área rural, nós trabalhamos muito bem. E aí, isso eu tenho conversado muito, e assim, não é problema no Brasil inteiro trabalhar com a pobreza urbana, principalmente nos grandes aglomerados. a pobreza rural, a gente chega mais fácil, a pobreza urbana, não. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa com essas pessoas de expectativa, de expectativa de vida delas. O que elas pretendem para sair desse ciclo? E o que elas estão dispostas a fazer? Para a gente ter uma política bastante assertiva para essas pessoas virem nos nossos cursos de qualificação. Outros aprendizados que nós temos. não adianta só dar o curso de qualificação, chegar para o Senac e ir lá. Eles não vêm. Eu preciso também ter alguns trabalhos socioemocionais e também de acompanhamento e assessoramento ou de emprego ou de geração de renda. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Ele está começando a ser mapeado. Nós começamos essa pesquisa, ela deve ser rodada a partir daqui a uns 15 dias, para a gente começar... E aí, quando eu falo no urbano, eu estou indo para as grandes cidades, porque eu tive que fazer isso por amostragem, senão ela fica muito cara. Para a gente ter uma política assertiva, inclusive da qualificação profissional, nesse sentido. O que a gente quer é essa inclusão. A primeira infância, nós estamos começando o plano. Agora, com a definição do governo federal, para nós é muito bom, do Criança Feliz, do programa Criança Feliz, porque Minas Gerais não tinha adesão ao Criança Feliz e agora foi regulamentada. Então, hoje, a gente já tem em torno de 300 municípios no Criança Feliz e já trabalhando seus planos de primeira infância, porque nós temos que trabalhar com o município, para o município pensar a primeira infância. Então, nós começamos a fazer esse plano. Ele não está aqui, porque ele não está pronto, mas, com certeza, na próxima Assembleia Fiscaliza, nós vamos ter grandes resultados nesse sentido. Então, nós estamos investindo. com essas famílias que receberam os 600, a questão da inclusão produtiva, qualificação profissional e emprego formal. Essas três questões. E agora, quanto ao Centro de Referência em Direitos Humanos. Nós, hoje, inclusive, quando eles me deram o briefing, eu pedi os atendimentos dos centros. E aqui eu queria fazer um elogio ao Centro da Mata. Não sou barrista, são os dados. é o que mais atende. Então, acho que a gente tem que olhar isso de resultados também nessa questão e conversar mais com eles da construção do novo. Nós estamos fazendo uma prorrogação agora até julho de 2024, mas não tem aumento de recursos. Mas também todos os centros foram verificados num programa que a gente tem com a Controliadoria Geral do Estado de proposições de melhoria. E essas proposições de melhoria estão sendo construídas junto com os centros para dar mais efetividade. O que a gente quer é que isso melhore e, a partir disso, a gente busque mais recursos. Mas, hoje, eu ainda não tenho. Eu tenho garantido até junho de 2024. Então, a renovação vem. E aí nós vamos trabalhando também com os outros centros para eles atenderem também mais. e, a partir daí, ver se a gente consegue expandir num modelo bastante de resultado, de efetivação mesmo desse resultado no território. Mas ele é... Os centros de referência em direitos humanos, eles são muito importantes para nós na nossa política. Gostaria de dar esse destaque. Quem recomendou? Quanto à população de rua, eu gostaria de falar o seguinte, que eu acredito que é o nosso maior desafio em termos de política pública de assistência social. Porque a pessoa em situação de rua, ela está na rua porque ela já rompeu todos os laços familiares e todos da vida. Então, você trazê-la de volta é uma política que nós temos que fazer. Não é só dar uma casa, não é só dar um emprego, mas nós precisamos... Quando eu falei do canto da rua, para nós é muito importante que a irmã Cristina está desenvolvendo uma metodologia, uma metodologia de retorno às pessoas em população de rua para casa e com toda assistência, num processo de qualificação profissional dessas pessoas e de volta para a família. Então, esse processo é um processo, inclusive nacionalmente, que nós temos que repensar, porque eu não posso fazer políticas isoladas. E, com certeza, aumentou muito o número de população de rua. foi a... O FMG acabou essa semana de lançar e falando que nós temos 21 mil pessoas em situação de rua em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, 21 mil. Sendo 10 mil, só em Belo Horizonte. 11 mil só em Belo Horizonte. Então, isso é um número assustador mesmo. E nós temos que ter o cuidado de sentar o Estado, os municípios e ter metodologias para atender essas pessoas. Esse processo de moradia primeiro, ela é ensinar as pessoas a morarem em casas. Isso, para nós, é uma coisa tão trivial, mas, para a pessoa em situação de rua, não é. Então, precisa-se ter acompanhado. Nós temos casos que o morador de rua foi para uma casa e ninguém, ele não saía mais de casa, porque ele tinha medo de perder a casa. Então, é um acompanhamento com a pessoa. com o emocional da pessoa e com tudo isso. Nós estamos pensando, nós estamos investindo nesse canto da rua para que esse modelo pode ser replicado. E aí, eu tenho até, eu sou ousada, eu acho que esse modelo tinha que ser replicado no Brasil. Então, nós estamos conversando, vamos conversar até com o governo federal sobre isso. Sim. A tréplica é dois minutos, não é? Tá. Só avisar, porque a senhora usou 11 minutos. Aí é só a gente combinar e ficar aos cinco minutos. As ideias são que a Bete o cá apresentou são interessantes. Agora, nessa questão do plano do enfrentamento à pobreza, qual é a expectativa, qual o número de pessoas que se pretende atingir rapidamente? Porque a gente sabe que normalmente as secretarias de assistência social só não perdem para cultura em número de verba. As verbas são muito restritas, muito restritas. Posso? E eu sabendo que já há uma restrição na verba da CEDESI, qual é o número que você pretende? Olha, a minha, a nossa expectativa é 75 mil esse ano, 200 mil ano que vem, 150 mil ano que vem, em 2025. isso dá, o nosso número de desocupados e o número de desocupados são 1 milhão e 800, de 18 a 65 anos, é um dado, isso dá em torno de 20%. É uma meta ousada, mas nós vamos conseguir. Respondido, deputado? Eu só queria colocar pela ordem que é isso, é porque a senhora falou que a Controladoria Geral do Estado pediu, de fato, a padronização dos fluxos de atendimento da população no centro de referência. Então, um centro de referência atender mais, outro menos, talvez falte padronizar mesmo o atendimento para a gente ter uma noção das demandas no Estado de Minas Gerais. Agora, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Cumprimento aqui à deputada Beatriz Serqueira e informo que a deputada Ana Paula é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela pediu desculpas, mas por uma questão de um contratempo, mas ela está chegando e vai participar. Bom dia. Bom dia. Queria cumprimentar os deputados, a secretária Elisabeth Jucar, os servidores também aqui da CEDESI. E, bem, queria também agradecer pela apresentação. A gente vê que a política social do governo do Estado tem propostas interessantes, tem direcionamentos interessantes, mas a minha preocupação maior é com os números, secretária, com o número tanto do orçamento quanto do público atingido. a gente vê que, em alguns casos, as políticas, por exemplo, para a população em situação de rua vão atingir números de uma prefeitura. O atendimento no CERNA, também, que o CERNA só tem um CERNA no Estado, atendendo a cinco mulheres por dia ou 15 mulheres por dia, são números muito baixos. E me preocupa também o valor geral da assistência, é uma coisa que a gente vai falar mais tarde, Betão, mas o orçamento em 2022 da assistência foi 0,13% do orçamento do Estado. Eu imagino que, para as demais áreas sociais, e essa é uma pergunta também, esse número seja ainda menor. Então, minha pergunta é qual o volume de recurso empreendido nessas diferentes ações da CEDESI que foram apresentadas aqui, a parte das ações de assistência social? Quanto isso representa no orçamento público, no orçamento geral do Estado? Essa é a minha primeira questão. E aí, em relação aos pontos que foram colocados, um dos pontos sobre as mulheres que não foi trazido é sobre o funcionamento do Conselho Estadual da Mulher. A gente sabe que tem 12 meses já que o Conselho Estadual da Mulher, que é responsável por ampliar a participação das mulheres, a fiscalização, a cobrança pela ampliação das políticas, até para motivar a criação de conselhos em pequenas cidades. Tem cidades em que os conselhos operam como a rede de proteção à mulher em situação de violência. E esse conselho está sem funcionamento há 12 meses. Queria perguntar qual é a perspectiva de convocação do conselho e por que ele está parado há tanto tempo. Ressaltar também que essa não é uma situação pontual do Conselho de Direitos da Mulher. A gente tem uma série de outros conselhos que estão parados como o Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais e outros. Então, também deixo aqui essa pergunta em relação aos conselhos, porque eu acho que são questões importantes. Bom, sobre a população LGBT, a gente percebe que a ação principal do Estado que foi apresentada foi a tabulação dos dados da segurança pública. e, anteontem, cumprimentei a segurança pública, inclusive, pelo lançamento do relatório no último dia 17, dos dados sobre a violência contra pessoas LGBTs. Os dados do boletim de ocorrência superaram 3 mil casos de LGBTfobia no nosso Estado em um ano. Mas eu me preocupo ainda com a articulação de políticas outras, em especial as políticas de saúde, políticas de segurança pública. Então, se a secretária puder falar um pouco mais sobre a questão dos ambulatórios trans. Nós temos um ambulatório em Belo Horizonte, um ambulatório em Uberlândia, que funciona, na verdade, associado à UFO, e tivemos o lançamento de um novo ambulatório em Juiz de Fora. Mas é muito pouco para pensar a saúde da população LGBT trans. E qual é a participação do governo do Estado nessa política? Então, eu penso e batalhei aqui para que os direitos da pessoa LGBT não fossem simplesmente arrancados da CEDES no processo da reforma administrativa. E me preocupa também o escopo da ação que foi apresentada aqui. Imagino que talvez tenha sido porque a apresentação foi muito rápida, mas ainda não tivemos a presença da CEDES nas nossas audiências para discutir a política LGBT no Estado. E me preocupa, porque os dados de LGBTfobia, de violência e de assassinato de pessoas LGBT no Brasil e em Minas Gerais só têm crescido. Então, eu gostaria de uma maior presença e interlocução com a Secretaria sobre a Política para a População LGBT. Sobre a população e a situação de rua, a secretária falou que a UFMG, até o programa Polos, que eu tenho orgulho de ter feito parte, tem um projeto que se chama Invisíveis, que ele fala que o maior problema da política para a população em situação de rua é a invisibilidade dessa política. Nós não temos dados reais, públicos, sobre o número de pessoas em situação de rua e isso significa também que essa população está excluída do Cade Único, porque os Cade Únicos estão desatualizados, nós vemos que a população não tem conseguido ter acesso ao Bolsa Família e a outras políticas emergenciais. nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Estado de Minas Gerais quais esforços têm feito para que a gente de fato tenha dados públicos, não da UFMG, mas públicos sobre a população e a situação de rua, para que a gente consiga construir políticas em especial de garantia do acesso aos direitos que já estão previstos, porque quem é invisível para a política pública em números é invisível também no acesso a direitos. Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer. E o terceiro, secretária, sei da sua preocupação com a população indígena, mas a gente não viu na apresentação nada referente à população indígena. A gente escutou aqui alguns dados sobre a população quilombola, mas não vimos, de fato, qual tem sido a atuação da secretaria para pensar a articulação com o CEAP para a promoção da regularização de terras indígenas no Estado, a articulação com os serviços como a Semig e a Copasa, a articulação de direitos para a população indígena, estivemos na Cidade Administrativa, também junto com a deputada Célia Chacriabá, e a secretária demonstrou preocupação com a população indígena. Então, eu sinto que isso também faz diferença quando aparece nas apresentações e sinto falta desse debate aqui. Obrigada. Ah, sobre moradia, ainda tem. Posso? Sete minutos, deputada. A senhora já falou, a senhora tinha três minutos. Pois é. Mas, enfim, o tempo de ninguém foi computado dessa forma também. Não, é regra da casa, não é isolado. Certo. Eu pergunto à presidência se eu posso fazer minhas perguntas sobre a moradia? Conclui. Está bom. Você já passou? Então, vamos lá. Sobre a moradia, hoje a minha preocupação central é que nós temos uma distribuição das atribuições de moradia em secretarias e a preocupação de que isso não se comunique. Foi criada a subsecretaria de habitação na CEDES, na reforma administrativa. A mesa de diálogo foi enviada para outro espaço, para a CEPLAG. CEPLAG, não foi? Não. Não, para a Casa Civil. E a COAB foi para a sede, que tem, inclusive, um direcionamento de privatizações e vendas mais profundos, o que tem sido, inclusive, uma das questões da COAB. nos preocupa o número baixo de construção habitacional e o número alto de venda de imóveis, terras públicas da COAB. Essa é uma preocupação porque Minas Gerais é o terceiro estado com o maior déficit habitacional do país. São 428 mil pessoas sem moradia. E aí, na apresentação, não houve qualquer perspectiva de articulação, inclusive, com o programa Minha Casa Minha Vida. Como a Secretaria de Estado vem se programando para o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida e qual o aporte estadual que podemos esperar para a provisão habitacional no nosso estado. Também, secretária, e aí já concluindo, fiquei muito preocupada com relação à política de desastres. Quando a secretária coloca que 200 milhões foram gastos destinados para municípios, junto ao BDMG, afetados por enchentes, deslizamentos de terra, desastres socioambientais, me preocupa o fato de que, muitas vezes, os desabrigamentos que são gerados no Estado não correspondem a uma política de abrigamento emergencial como um bolsa moradia estadual, que não existe. É uma política que não existe. Nós, inclusive, apresentamos um projeto de lei para que exista, para que as pessoas não sejam, nesses momentos de calamidade, recebidas em galpões, em ginásios esportivos. Isso é uma coisa que não dá. Nós precisamos construir uma política de prevenção aos desastres, isso tem a ver com a crise climática, com muita coisa, mas também de acolhimento digno das pessoas, vítimas desses processos de desastres socioambientais. Sobre a regularização fundiária, eu fiquei em dúvida sobre os títulos. Nós ouvimos falar que tem muita regularização no Estado, mas não vemos essa regularização chegando na população indígena, quilombola, e eu tenho dúvida se a maior parte dessas regularizações acontece para a população de baixa renda ou se a gente tem um outro público de regularização sendo atendido, regularização específica dentro do universo geral. São essas as questões. Obrigada, presidenta. Com a palavra, a secretária Elisabeth. Vamos lá. Sobre os recursos das outras políticas, eu não tenho aqui agora, teria que calcular, deputada Bela, e depois nós encaminhamos. Quanto ao Conselho Estadual da Mulher, ele está prestes a ser republicado. O próprio Conselho decidiu paralisar as reuniões para ser alterado o decreto do Conselho. Então, eu inclusive verifiquei ontem, ele está preparado para... ele está em processo de publicação. Então, ele deve ser publicado nos próximos dias e com isso nós sabemos. Quanto ao Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais, aí eu vou também falar que faltam algumas indicações, inclusive da Assembleia. Então, eu preciso pôr o Conselho para chamar a primeira reunião. A questão da LGBT, eu queria falar que nós... o novo modelo proposto nessa reforma mudou um pouco como a CEDES trabalhava. A coordenadoria LGBT nem funciona na diretoria de subsecretaria de Direitos Humanos, ele trabalhava muito com defesa e promoção, não em garantia. Com esse novo modelo, nós vamos trabalhar a defesa e a promoção, mas também o foco em garantia. O que isso significa? Que eles vão começar a monitorar todas as políticas transversais de todas as pautas. então, hoje, eu não posso falar da saúde, porque nós estamos montando agora esse novo modelo, mas, a partir de agora, nós vamos monitorar, porque esta parte é a parte de garantia. Então, era uma coisa que, inclusive, me incomodava muito e eu pude, agora, nessa nova reforma, falar o seguinte, não, nós temos que monitorar tudo, porque nós somos responsáveis pela pauta. E aqui, eu não sei, mas, assim, nenhum convite para audiência vir aqui LGBT, nós não recebemos. Então, eu gostaria que nós vamos participar. A coordenadora hoje, que vai ser a diretora, é a Valkyria La Roche, que é bastante conhecida de vocês, e ela vem com muito prazer. Então, eu gostaria até de falar isso. Quanto à população de Cade Único, eu queria também falar dessa questão da invisibilidade. É uma das questões mais difíceis você fazer esse cadastro. Eu acho que eles têm que ter direito para ter direito a acessos, mas essa abordagem a essas pessoas invisíveis, é feita pelo município e é difícil, sabe? E é difícil. Mas isso, não tem jeito, nós vamos ter que fazer. E o papel do Estado é apoiar os municípios com qualificação profissional para ter uma metodologia de abordagem. Por isso que o canto da rua, para mim, é muito importante, porque, quando a gente desenvolve a metodologia, eu estou levando essa metodologia para os municípios executarem essa metodologia. Quanto às indígenas, eu não falei nada, ele está dentro da coordenação de povos e comunidades tradicionais, a gente também tem o diagnóstico, e, quando eu falo do projeto Percursos Gerais que está a norte, de Equitinho e Munho, além de Quilambolas, tem toda a questão indígena também. Quanto à moradia, a nossa subsecretaria de Habitação, ela hoje, ela trabalha com uma política intersetorial, de monitoramento de todas as ações intersetoriais. Nós somos os coordenadores da política, então, a gente monitora todas as informações de todos os órgãos que trabalham em política habitacional. Isso é um modelo diferente, um pouco, mas eu acredito que só assim nós temos que trabalhar intersetorialmente, porque os públicos são os mesmos. Quanto Minha Casa Minha Vida, a gente já tem, eu não coloquei porque nós estamos em processo de organização, Minha Casa Minha Vida é o grande programa federal, e aí, deputada, daqui a uns dias nós vamos lançar um projeto quanto a isso, mas eu prefiro, eu não posso falar ainda, porque a gente vai lançar, que vai agregar essa questão e conversa muito bem com o Minha Casa Minha Vida. E quanto à questão de desastres, eu tenho que falar que na assistência social, tem um recurso que a gente chama de benefício eventual e que parte do nosso piso mineiro ele é para isso e que nós repassamos quando diz esse recurso para os municípios para benefício eventual para aluguel social, aluguel social e cestas básicas. Às vezes o nome não fica aluguel social, a gente passa com benefício eventual, é para essas questões. e quanto à questão de regularização fundiária de indígenas e quilombolas são de competência do governo federal. Nós não podemos fazer. Está bom? Para a tréplica, dois minutos, a deputada Bela Gonçalves. Faltou um minuto. Acho que não está tudo bem, presidenta. Eu vou economizar um pouco esses tempos finais, já que eu peguei ali o início. só eu entendo que algumas atuações do Estado são de aporte aos municípios e também de articulação com a União. Mas, quando eu falo do orçamento e da provisão de números também, eu falo do município assumir e produzir algumas políticas próprias também, sabe? Inclusive, em relação à regularização. O Estado pode participar de processos de regularização indígenas e quilombolas também e de terras, por exemplo, de ocupações. É exemplo do que aconteceu na Cidade de Deus, no município de Sete Lagos, também acompanhado pela deputada Andréa de Jesus. Da mesma forma, em relação à ampliação do Cade Único para a população em situação de rua, não se refere apenas à metodologia. Nós tivemos um problema no Cade Único, nas filas do Cade Único, que foi a ausência, por exemplo, de grande parte dos servidores da MGS, que faziam essa abordagem em uma das etapas do Cade Único, que ficaram muito tempo precisando renovar os concursos e, com isso, as filas do Cade Único aumentaram muito. Então, existe uma participação do Estado nessas questões e era mais ou menos isso que eu queria comentar mesmo. Com a palavra agora, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhora Presidente, deputado André de Jesus, demais deputadas presentes, secretária Elizabeth Jucá, também seus... Desculpa aí, que eu vou por um silencioso aqui. As demais lideranças aqui presentes. O secretário, eu falo que a gente nunca avalia um órgão, uma pessoa, pelos defeitos e pelas fábias. A gente avalia pela média. Se deu cinco, já está equilibrado. Eu posso dizer que a sua média, no meu sentimento, é uma média alta. A sua assessoria, a secretaria, de uma forma geral, a evolução, ela é muito positiva no que eu vejo nesses quatro anos e meio do governo Zema. Agora, eu acho que tem coisas que ainda precisa avançar muito. Vou dar exemplo. Moradores de ruas. Eu fui em Salvador do ano passado, só se está nas periferias. No centro, eu não vi morador de rua. Por que aqui em Belo Horizonte tem que ter? Não sou contra morador de rua, pelo contrário. Eu acho que nós temos que dar toda a proteção, temos que dar toda a atenção e muitas das vezes são pessoas que realmente precisam de apoio mesmo e outros nem querem. Exemplo, está aqui na Praça da Assembleia. Aqui tem bandido morando na praça. Isso não tem cabimento. Hoje, e aqui é uma praça principalmente no final de semana das crianças. Ou seja, alguma coisa está errada. Precisamos repensar o modelo em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E o exemplo está na minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Eu nunca vi tanto morador e não sou ninguém da cidade. Ou seja, tem uma política que não está funcionando à altura. Postos artesianos, será disso aí, dos programas e levar água, pessoal. A Secretaria do Ambiente agora está fazendo cadastro e vai cobrar mais de 3 mil reais para cada pessoa que tiver em um poço. O Maurício, o pessoal, não tem dinheiro para nada. Precisa ver isso com a Marília. Ela vai estar aqui a semana que vem e vão cobrar. é comum hoje a questão das pessoas que não querem trabalhar registrado porque perde auxílio emergencial. Na minha região está um problema sério. Fazendeiro, nenhum tem coragem de pegar hoje uma pessoa sem registro, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não querem registrar. O governo federal lançou um programa aqui que não tem nenhuma validade jurídica. é um programa ótimo, a ideia é excelente, mas tem que estar embasado porque amanhã o produtor fica totalmente vulnerável. Precisamos avançar nessa questão também. Então, estou fazendo a minha pergunta, sabe, secretário? Eu queria que pudesse registrar aí essas questões e depois analisar com bastante atenção e nos dar a resposta depois. Direitos não se discutem. vazendeiro, indígena, quilombola, é direito, é real, é verdadeiro, apoio e faça o máximo. Mas não podemos aceitar o que está acontecendo em Minas Gerais. Falsos indígenas. Tem indígenas, sim, e cuide bem deles. Mas o que tem de indígena que não é indígena está aqui em Pompéu, inclusive, gente mais clara do que eu, que não tem nenhum traço. foram fabricados, foram para o norte, fizeram lá um curso, lá treinaram e viraram indígenas. Tem uma fazenda no norte de Minas invadida, que foi invadida pelo MST, que foi retirada duas vezes, que o INCRA identificou que é uma fazenda produtiva, toda a vida foi, não tem nenhum motivo para ser. Os mesmos voltaram agora, mas voltaram agora como quilombola, os mesmos. tem exemplos de casos dos vazenteiros. Não sou contra, não, gente. Onde é real, é verdadeiro, ok, busca-se e resolva. Agora, os vazenteiros que estão ali na região de Buritizeiro têm bandido, têm policial aposentado que fez uma bela casa na beira do rio, desmatou o rio, a maioria desmatam à margem do rio e a casa inclusive virou pousada. Isso é um exemplo. Então, secretário, essa secretaria faz parte do processo de legalização e tudo que for real e verdadeiro não se discute, eu não discuto. Agora, tem que fazer um pente fino. O que não podemos é ter laudos falsos feitos com dinheiro da FAPMIC, laudos falsos, pela Unimonts. Isso nós não podemos. Laudos verdadeiros, ok. Dinheiro público para fabricar laudos falsos, não dá. A secretaria faz parte desse processo. Temos aqui o Duívo, que é uma pessoa correta, que eu conheço e gosto muito e sei que é uma pessoa muito sensata. Você está com abacaxi na mão. Nós temos que evitar os conflitos. Evitar conflito é praticar a justiça, de melhor forma. Agora, injustiça, as reações. Trabalho escravo, isso é coisa que a gente, eu fico assim, quando eu vejo, sabe, gente, aquelas reportagens verdadeiras, que me arrepiam, acho assim, é repugnante você ver uma pessoa ser escravizada. Às vezes, não tem um fogão, é um monte de tijogo ali, não tem um chuveiro, não tem um banheiro, dorme, as coisas malucas. Graças a Deus, não é uma coisa assim, não é uma normalidade, mas existe ainda, infelizmente. Agora, tem que ter muito cuidado com essa questão de trabalho escravo. Vou dar o exemplo da minha região, na minha cidade, Jacuí. Deputado, o senhor pode ir concluindo? Eu espero que eu tenha um pouquinho mais de tempo, como se eu estivesse também, inclusive, vossa excelência. E estou concluindo. O exemplo de Jacuí, um fazendeiro que começou do zero, inclusive de família negra, trabalhador ao extremo, honesto, fazenda bonita, bem feita, nos mínimos detalhes, para não ter um erro. Aí chega a polícia com arma na cabeça, com policial, com fuzis, dele e da família dele, todos os funcionários registrados, com exceção de dois que tinham chegado naquele dia que os documentos estavam na contabilidade. Ele foi caracterizado de trabalho escravo. Ele chora, quer vender a propriedade, quer acabar com tudo. Chama-se Cícero. Calma, Cícero, não é por aí. Mas isso é uma realidade. Agora, um fazendeiro, um trabalhador, um produtor, muitas vezes nem grande, é chegar com arma na cabeça, chegar chutando tudo, com criança, com mães. Então, secretária, isso é direitos humanos. Essa secretaria aqui é de direitos humanos e nós não podemos admitir. Agora, o que for real, o que for verdadeiro, não se discute. E só para encerrar, tem um pequeno fazendeiro lá também que terminou o serviço na sua propriedade. Todos os funcionários registrados, tudo dentro do nome. O pai dele tem um sítio do lado, os funcionários foram trabalhar no sítio do pai durante dois, três dias para terminar a coveita. Chegaram lá e queria que também caracterizou. Havia uma fraude que o funcionário não estava registrado, mas o funcionário estava registrado na fazenda do filho dele, do lado. Ou seja, sabe, secretária, temos que ter muito cuidado ao olhar os dois lados, de quem produz e de quem trabalha e fazer justiça. Então, não é muito na questão de pergunta, mas poderia fazer comentários e gostaria muito de dar depois atenção a esses detalhes. Por favor. Muito obrigado. Com a palavra, deputada, com a palavra a secretária Elizabeth. Obrigada pelos comentários, deputada Arantes. Nós vamos ficar muito atentos em todas as questões e eu vou conversar com a Marília sobre essa questão do Poço Artesiano, que eu não estava sabendo. Acho que a gente tem uma questão muito grande, inclusive do IDN, lá na área da Sudene, que é Norte de Akitonha, que eu vou conversar com ela. Sobre as outras questões, todas as questões que o senhor colocou podem ter violações dos dois lados. E o nosso papel é cuidar das violações de direitos, então, da forma que for, e ser justos. Então, Duílio, nós temos isso lá, nós temos já essa característica e vamos continuar. Obrigada. Com a palavra, deputada Leninha, vice-presidente dessa casa. Queria cumprimentar, dar um bom dia à deputada Andréa Jesus, que preside a comissão e essa sessão do Fiscaliza. Queria cumprimentar a secretária Elisabeth Chucá, os que fazem parte do Corpo Técnico, também da CEDES. Enfim, cumprimentar as deputadas também, os deputados que aqui estão. Eu me inscrevi para falar, mas eu não posso deixar de fazer comentários acerca das falas do meu companheiro, deputado Arance. Em 1947, Josué de Castro escreveu A Geografia da Fome. A Geografia da Fome já falava da alta concentração de terra nesse país. A Geografia da Fome já falava da concentração de renda nesse país. A Geografia da Fome já falava onde é que estão as pessoas que se beneficiavam das informações, inclusive, acerca das terras desse país. Então, um país tão desigual, injusto, forjado na dor do povo pobre. Nós não podemos negar que essa história das identidades, desde Vazanteiro, Quirombola, indígenas, não indígenas, indígenas desaldeiados ou não, não cabe ao Estado, não cabe. Todo o laudo antropológico, que eu acredito que é feito por instituições de pesquisas sérias, com pesquisadores sérios, não pode, deputado, não pode ser colocado em xeque. É lógico, você pode fazer um contralaudo, pode questionar, mas, assim, eu acho uma denúncia, inclusive, grave, porque eu sou do nosso de Minas. Eu acompanho o povo que é vazanteiro, que também é quilombola, porque as identidades se misturam. Mas foi lá que aconteceu a Operação Grilo, que a Polícia Federal suspendeu a titularização por conta de cartórios fabricando título de terra. Foi lá que o processo ficou parado mais de 10 anos e que agora está retomando. Então, eu estou falando de uma região que a disputa da terra é grande, a disputa da água é maior ainda. O povo da beira de São Francisco que eu tive lá, inclusive, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos, em que grandes empresários de BH, cheios de terra e fazendas no norte de Minas, que, inclusive, ampliaram suas áreas no processo de cartórios. Então, nós temos um problema grave que violam. Ou seja, eu também acredito que tem muita gente que compra aquilo que é de direito, faz tudo certinho, mas eu não posso falar que são todas as pessoas, eu não posso dizer que... Então, por isso que eu coloco no debate político que essa questão das terras produtivas e improdutivas, do povo tradicional, e no norte de Minas, nós temos uma quantidade grande dos povos tradicionais, são mais de sete tipos de povos. E é na Comissão dos Povos Tradicionais que nós acompanhamos, que nós vemos. E é claro que em todo e qualquer lugar há pessoas honestas, há pessoas desonestas, todo e qualquer lugar, não vou dizer que eu estou aqui defendendo pessoas que praticam atos ilícitos, não é nada disso, mas eu creio que no debate da política pública, e é dever desse Estado cuidar dos mais pobres. Por isso, na apresentação dessa secretária, eu sempre falo isso, e Bela Gonçalves também disse isso, que é o seguinte, os programas são belíssimos, se eu pudesse, eu colocava muita emenda para muitos programas, lá, porque lá está meu povo, essa secretária é que abriga a nossa gente pobre, não tem outro lugar. E aí, o que acontece? Nós apresentamos números muito pequenos, porque não tem dinheiro, e aí a Arancê, como base do governo, era o recado, nós precisamos aumentar o orçamento dessa secretaria, não é possível em um acordo com a Vale construir só ponte, estrada, o povo quer comida na mesa, o povo quer ter dignidade, quer ter trabalho, a estrada é importante, a ponte também é importante, mas a vida humana não se reduz às grandes obras, a maior obra de um governo é o seu povo e a sua gente. Aumentar o número de população de rua em BH, em Montes Claros, qualquer outra região, na minha avaliação, inclusive, tem que fazer um grande mutilhão. Aqui nessa casa, nós repassamos dinheiro das economias feitas na pandemia para a irmã Cristina, da pessoa em situação de rua, e foi um volume bom de recursos, essa casa entendeu que era importante, mas é um grande mutilhão. Por isso, secretária, esse trabalho tem que ser liderado, e eu acredito muito na força das mulheres que têm essa questão de ser guardiã da vida, cuidado. Então, nós precisamos liderar processos para a gente ter metas claras. É lógico que às vezes reduz uma pessoa em situação de rua, chega a outras e fica um ciclo, mas é um ciclo que está se avolumando e, de fato, eu penso que teria que ter um grupo de trabalho técnico para poder pensar em uma ação orquestrada pela CEDESI com outras secretarias para poder fazer isso. Eu estou dizendo isso porque nós estamos, inclusive, com um problema nessa questão do Cade Único. Nós conseguimos um programa de cestas básicas e que a exigência é que o catador ou a catadora tinha que ter o Cade Único. Eram duas mil cestas básicas. Nós conseguimos só de 800 até agora. Então, nós estamos falando de um problema da busca ativa e que não é a secretaria. A secretaria tem que... Eu falo, na relação com os municípios, eu vi que você esteve no Norte de Minas, na Simãs, porque a vida acontece lá no município. É lá que está a assistente social, é lá que está o Cras. Então, nós temos que ter um empenho maior dos gestores municipais para fazer busca ativa e para trazer esse povo que não tem nenhum cadastro único, porque é a exclusão da exclusão e isso é bastante delicado. E aí eu queria te perguntar, inclusive, nós íamos fazer o lançamento do ProCatador, porque eu sei que vai apresentar a tarde do meu programa de catadores que a CEDES vem desenvolvendo, mas eu queria saber, está envolvendo a CEMÁGICO, a Marília e você, eu estou entendendo que são duas secretarias, duas mulheres, e nós queremos saber se nós vamos conseguir a adesão do governo do Estado no programa ProCatador Nacional, que provavelmente nós vamos lançar em agosto, e é muito importante para a política das pessoas que atuam nessa questão dos recicláveis em Minas Gerais. Se tem uma estratégia construída com a Marília, como é que vai ser, acho que é importante isso. E só para encerrar, que é um pouco isso, eu falei dos números do orçamento, a gente vai também lançar, retomar o programa de captação de água de chuva, nós vamos lançar em agosto 5 mil cisternas em Minas Gerais, então nós estamos falando que os números estão pequenos, a gente vai tentar ajudar no máximo que pode, mas eu creio que essa ação de incidência no orçamento do governo do Estado é fundamental, porque, inclusive, para nós, que estamos aqui na Assembleia acompanhando toda a apresentação, a gente melhorou e muito, inclusive, com a questão das emendas. A equipe técnica tem colocado emenda lá, nós temos conseguido negociar, fazer as coisas andarem, e é um pouco esse o nosso papel, para a gente não deixar a política pública que cuida de gente ficar no isolamento de um governo que está pensando muito em obras e menos nas pessoas. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha, cumpriu o horário aqui e passo a palavra para a secretária. Elisabeth. Deputada Leninha, queria falar da buscativa. Nós temos trabalhado muito com os municípios para ajudá-los no apoio dessa buscativa, principalmente no Cade Uni, porque agora a recomendação do governo federal é todo esse recadastramento. O procatador, eu ainda não conversei com a Marília, mas pela C10 nós já aderimos. Eu acho que é muito importante. Quanto à questão das cisternas, nós já temos algum projeto de cisternas, agradeço, mas eu queria um apoio. Nós temos um grande programa do governo federal que são cisternas na área da Sudene. E aí foram liberados para o grupo do consórcio do Nordeste e ficou fora Minas e Espírito Santo. Então, deputada, eu queria o apoio para a gente conseguir essas voltas das cisternas, porque isso para nós é muito importante. Então, vamos lá brigar juntos. Isso, eu estive com ela, ela falou, aí eu e a secretária de Espírito Santo, ficamos meio assim, falei, nós vamos juntas, eu e você lá, nós estamos para ir lá, eu e a secretária de Espírito Santo. E aqui fiquei registrado essa questão do mutirão contra a população de rua. eu acho que a gente pode ter uma metodologia e provocar os municípios e construir isso junto como podemos fazer. Viu também, deputada Bela, eu acho que essa é uma boa ideia, a gente pode coordenar um processo dentro do Estado de Minas Gerais. Então, eu gostaria, essas são as minhas... Minhas patréticas, deputada Leninha. Não, eu reforço, logo quando anunciou o programa de cisternas que tirou Minas Gerais, eu fui lá e falei, a Minas tem semiárido. Além de ser o norte e o vale, ampliou a área da Sudene com o Mucuri. E eu discuti com a Lília, a Secretária Nacional da Segurança Alimentar, falei, a Minas não pode ficar no prejuízo de ficar fora. Então, nós estamos repasendo as contas lá, vamos ver. E é importante a ida da secretária. O Espírito Santo é um Estado que tem semiárido, mas historicamente, nos últimos 20 anos, é um Estado que pouco mobilizou para essa discussão de guardar água da chuva com as tecnologias todas que a gente conhece, de guardar água de chuva. Então, nós estamos juntas nessa luta. Obrigada. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom dia, presidenta. Bom dia aos colegas. Bom dia, secretária. Bom dia a toda a sua equipe. Eu peço desculpas pela voz. Acho que eu gastei a voz toda ontem dos trabalhos aqui da Assembleia. Mas, secretária, eu quero parabenizá-la pelo trabalho, quero parabenizar a sua equipe pelo trabalho. É uma pasta que tem muitas demandas e, como a senhora sabe, eu sempre falo do mesmo assunto, muito pouco orçamento. E acho que a nossa tarefa nessa Assembleia Fiscaliza, e faz parte do processo de fiscalização, é exatamente apontar aquilo que o governo do Estado, no seu conjunto, também precisa melhorar. Eu queria tratar de dois pontos, então. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco. A senhora esteve conosco em uma reunião especial, presidida pelo nosso presidente, Itadeu, quando nós discutíamos medidas de enfrentamento à violência contra as escolas. e há uma série de ações que são intersetoriais, que a secretaria que a senhora comanda também tem uma atuação. Se a senhora puder compartilhar um pouco o que foi feito desde então, porque é uma agenda que eu acompanho e que nós temos, no caso da Comissão de Educação, tendo como um ponto estratégico para o próximo período. Então, saber um pouco mais do que está sendo trabalhado desde a última vez que a senhora esteve aqui conosco. O segundo ponto eu quero é fazer mais uma reflexão, a equipe está aqui, a sociedade nos acompanha, da importância da secretaria, da nossa preocupação, daquilo que na reforma administrativa teria sido, ela teria sido muito desidratada nas suas funções. Então, acho que é importante ter essa memória mais recente. Nosso trabalho enquanto bloco parlamentar impediu que várias funções, várias questões que são e que precisam continuar sendo na CEDESE fossem retiradas da CEDESE e repartidas em uma série de secretarias. É uma secretaria estratégica pela situação de Minas Gerais, pelas desigualdades que nós enfrentamos, pelas violências que o povo vive, e, portanto, é uma secretaria para ser fortalecida e não uma secretaria para ser diminuída, como tentou-se fazer na reforma administrativa. E o processo final, nós conseguimos manter grande parte e toda a agenda estratégica ali na CEDESE. Mas eu sempre pergunto ao orçamento, e eu quero fazer essa reflexão coletiva, para nós termos dimensão do quanto nós, enquanto parlamento, ainda precisamos batalhar pelo fortalecimento da secretaria pelo seu orçamento. Não existe política pública fortalecida com baixo orçamento. Então, olha só, eu fui lá no orçamento e peguei a renúncia por redução de alíquota de IPVA. Vocês sabem que é a grande discussão estratégica do plenário que está sendo feita recentemente. Para 2023, o orçamento já aprovado prevê uma renúncia por redução de alíquota. R$ 1,466,515,773. Se nós formos nas renúncias consolidadas, que são mais, não só apenas a questão do IPVA, mas tudo o que o Estado renuncia de receita, nós vamos ver que 11% da receita corrente é de renúncia. Nós estamos falando de R$ 14,885,000,000,000. Aí vamos perguntar para o orçamento qual é a dedicação do orçamento do Estado à pasta da CEDES. Para 2023, 0,23%. Nós estamos falando de um Estado que promove 11% do seu orçamento em renúncias consolidadas, daquilo que é discricionário dele, e pratica como orçamento para toda a pasta social, para enfrentar todas as desigualdades, 0,23%, ou R$ 226,075,000,000. Então, essa luta por orçamento, eu acho, todos os colegas que compõem essa mesa de trabalho aqui, é uma discussão estratégica agora, que nós vamos discutir diretrizes de orçamento, e nós vamos discutir no semestre que vem o orçamento. Porque não adianta a gente vir para uma Assembleia Fiscaliza e cobrar também uma série de ações e de medidas e de políticas sem orçamento. Então, o orçamento, o que o Estado pratica de renúncia pela redução da alíquota do IPVA, cuja justificativa é a geração de emprego, e, por isso, precisa praticar esse privilégio, é seis vezes mais do que todo o orçamento da CEDES, que trabalha toda a agenda social, toda a agenda de enfrentamento às desigualdades, toda a agenda de direitos humanos, toda a agenda de enfrentamento às violências. Então, acho que esse é um debate importante, que acho que deveríamos, enquanto parlamentares, fortalecê-lo agora na discussão de diretrizes de orçamento e fortalecendo o debate de orçamento, porque, senão, vamos cumprir o nosso papel de vir aqui e cobrar políticas públicas de uma pasta que não tem orçamento para fazê-lo, que, estrategicamente, não tem 1% do orçamento dedicado a uma área que, estrategicamente, é gigantesca no nosso Estado. Então, quero deixar esse debate para que possamos aprofundá-lo quando dá votação das diretrizes do orçamento nesse semestre e quando dá votação do orçamento no próximo semestre. E, objetivamente, secretária, é um pouco, se a senhora puder compartilhar esse trabalho em relação ao enfrentamento da violência contra as nossas escolas. Obrigada, deputada. Deputada, nós fazemos parte da comissão que acompanha essa questão da violência nas escolas. E nós estamos tratando de paz nas escolas. Nós não estamos falando a palavra violência, nós queremos trabalhar a paz nas escolas. E nós... Não, sim. Na realidade, existe também todo um trabalho social que é antes das crianças chegarem lá. Isso nós estamos conversando também, mas nós estamos programando uma grande campanha nesse sentido de paz nas escolas. Lá com a coordenadoria da criança e adolescente e a coordenadoria da juventude. E nós estamos levando para essa comissão para trabalhar isso. Nós estamos com duas campanhas de violência contra a criança e adolescente, de abuso. Então, nós acabamos de fazer isso para começar a construir essa de paz nas escolas. E levar junto com... Não, nós estamos começando a conversar... Já estamos construindo... O quê? A primeira campanha de violência em julho e logo depois, em agosto, nós devemos entrar com essa outra de paz nas escolas. Inclusive, é uma demanda muito grande de todos os municípios. É uma coisa que nós vamos trabalhar conjuntamente com os municípios, principalmente os municípios aqui da região metropolitana. Então, nós já estamos nesse sentido, trabalhando nisso com a educação, com toda essa comissão que trabalha, polícia militar, polícia civil, que trabalha esse assunto. Eu só queria fazer... Eu não vou entrar nessa questão de orçamento, mas eu não posso deixar de fazer uma observação. Nós estamos trabalhando com crédito autorizado. Nós passamos, em 2019, de quase 250 mil milhões para 2023 para 400 milhões. Então, nós vemos palatinamente brigando por mais orçamento. Lógico que pode não ser o suficiente ainda, mas nós vemos aumentando, tentando aumentar gradativamente. Eu só queria fazer essa observação. Isso, para nós, é crédito autorizado, não é valor orçamento aumentado. é o que nós empenhamos mesmo. Isso, obrigada. Vou registrar aqui a presença do deputado doutor Maurício, que está ali. Não vou fazer pergunta. Agora, com a palavra, deputado Ricardo Campos, vice-presidente da Comissão de Participação Popular. Ah, não, a tréplica. Desculpe, Bia, a tréplica da Bia, porque ficou na minha cabeça de... Não, é só no sentido de contribuir mesmo pelo debate. Nós, na educação, temos trabalhado violência contra a escola, porque na escola já tem paz. O problema é externo, gente. Não é dentro da escola o lugar que se violenta. O problema da violência contra a escola é um processo externo. E, por isso, nós trabalhamos exatamente... E é uma disputa, inclusive, de compreender como é que a sociedade precisa se articular na proteção da escola. Porque nós não temos um problema da violência via de regra. Não é dentro da escola. E, por isso, o nosso problema não é paz dentro da escola, como se fosse uma questão só dentro dos muros. Nós estamos em uma situação gravíssima da sociedade de violência contra a escola, de ataque às escolas, de desqualificação da profissão docente, de mentir sobre o que é a escola e tentar jogar a sociedade contra a escola. Nós vivemos isso muito aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Tem colegas que falam daquilo que não é a realidade sobre uma escola. Mas é isso. Nós precisamos somar todas as forças para proteger as nossas escolas, as nossas crianças, ter um processo participativo com as famílias. É uma cultura democrática que eu acho que fortalece exatamente essa cultura de paz na sociedade. O enfrentamento, esse armamento desordenado que a gente viveu no último período, abre mais clube de tiros enquanto se fecham bibliotecas e escolas. Então, esse é um desafio de toda a sociedade. Eu vou persistir debatendo o orçamento, porque o crédito autorizado não permite a vocês um planejamento geral. Vocês vão batalhando. É um dia de cada vez. E nós precisamos de um fortalecimento enquanto Estado para que essa seja uma secretaria muito fortalecida. Então, acho que essa precisa ser uma diretriz nossa, enquanto parlamentares, porque também o parlamento tem a sua responsabilidade. Quando discute orçamento, quando vota orçamento, nós também temos a nossa responsabilidade no processo. Então, acho que o momento está adequado agora que a gente vai fazer discussão de diretrizes de orçamento e de orçamento para cobrar mais políticas públicas com uma secretaria fortalecida do ponto de vista orçamentário. Então, deixar minhas considerações e, mais uma vez, meu respeito ao seu trabalho e a toda a sua equipe. Eu posso pedir para fazer uma observação aqui, mais um comentário sobre a escola. Nós temos o CIMA Educação, que é o Sistema de Informações e Monitoramento de Avaliação, em que nós já estamos em mais da metade das escolas estaduais de Minas. O quê? 2.163 escolas. Isso, para nós, é muito importante, porque monitora a violação de direitos que coloca dentro desse sistema e nós vemos o acompanhamento disso. Além de ver o acompanhamento do resultado, do apoio a essa violação, nos dá dados e informações, que tipo de violação é essa e o que está acontecendo para ter políticas públicas mais assertivas. Eu me esqueci disso. Está ótimo. Obrigada. Não pode. É o CERN. O CERN continua... A senhora tem o que para dizer para as mulheres filhas. Saúde, educação, segurança... E segurança das mulheres, as mulheres trans... O que a senhora tem para falar para a gente? Usuárias... Esqueci o nome dela. Retrocesso. Licaela, o que não posso ter intervenção? O nosso governador é discípulo do Satanás e a senhora é emissária dele. Responde, secretária, sobre o CERN. Responde para a gente, porque eu continuo esperando resposta. Deixa eu registrar. E eu assumi mais quatro, onde eu vou continuar cobrando, porque enquanto eu tiver voz, eu vou gritar, vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Secretária. Tem cinco minutos para as suas intervenções. Três minutos. Cinco minutos. Eu tenho deixado seis, aí no seis eu aviso, mas é isso. Obrigado, obrigada, presidenta, dessa sessão. Eu quero aqui cumprimentar a nobre deputada Andréa de Jesus, a nossa vice-presidente, deputada Leninha, nossa conterrânea e contemporânea, a deputada Bela, deputada Beatriz, e também os nossos colegas aqui, o deputado Betão e o deputado Antônio Carlos Arantes. Quero aqui saudar a secretária Elisabeth Jucar e, saudando, quero cumprimentar a senhora e toda a sua equipe pela coragem e o desafio que tem de assumir uma secretaria onde o governo do Estado não prioriza. O social é tratado pelo governo do Estado como assistencialismo. As pessoas pobres, as pessoas que precisam de política pública efetiva, são tratadas pelo Estado como descaso e como aquelas pessoas que qualquer migalha pode servir bem. E não é assim. Então, secretária, muita força no seu trabalho, porque eu sei da sua boa intenção e da capacidade. Eu trago aqui alguns apontamentos. Muito importante todas as colocações dos demais deputados e eu tenho sido chato para alguns colegas dessa casa em trazer essa comparação da Minas Sulista, da Minas do Sul e da Minas do Norte. Eu venho pedir, secretária, apoio para energizar os poços artesianos das comunidades rurais do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri. Venho pedir recursos para promover os arranjos produtivos, pedir recursos e apoios para promover a regularização fundiária. E o que nós vimos aqui é que, infelizmente, a CEDESI não tem tido a condição e a capacidade de executar as políticas que nós vemos lá na ponta. Por onde nós percorremos, os CRAS, os CREAS, os Conselhos Tutelares têm questionado que não se vive só de qualificação profissional e de qualificação via EAD, que eles não recebem um centavo sequer do Estado para poder fazer o trabalho deles no dia a dia. nós temos observado o descaso do governo de Minas com o IDENE, um órgão que era para promover o desenvolvimento da região, que foi colocado na CEDESI, com todo respeito, para promover a ação social e, mesmo assim, nós não vimos nenhuma ação, nós não estamos vendo nesses últimos seis meses nenhuma política afirmativa apresentada pelo órgão. E aí, Leninha, eu falo com muita propriedade, porque o tempo que nós estivemos lá, nós tivemos a capacidade de ser um dos maiores executores das políticas do semiárido, das barraginhas, as cisternas de captação de água de chuva e tantos outros programas como o Água para Todos. Então, eu pergunto para a senhora. Hoje, nós temos um orçamento lá no IDENE de 25 milhões de reais, que até então é meramente por custeio do órgão. Nós aprovamos aqui, através das legislaturas anteriores, no mínimo 25 milhões de reais para a execução de política pública. Mas o que eu ouço das regiões que eu percorro, do norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, é que não se perfura nem se equipa um posto artesiano, é que se não energiza uma comunidade sequer, é que não se desenvolve um arranjo produtivo e o pior, aí sim, é uma questão de direitos humanos. O programa Leite pela Vida, que coloca leite na casa das famílias carentes para ajudar a combater a subnutrição das crianças carentes, dos idosos, não tem sido entregue um litro de leite sequer pelo governador. Um programa que nós deixamos em caixa mais de 16 milhões de reais lá em 2018. Até hoje, não se entregaram um litro de leite sequer pelo IDN e agora pela CEDES assumindo essa autarquia lá com ela. Então, assim, brincando, é um programa que gerará emprego e renda para 10 mil agricultores familiares que têm capacidade de levar leite para 80 mil famílias de crianças e idosos diariamente e nós não vimos nenhuma ação nesse sentido. E aí, a deputada Beatriz colocou bem, um Estado que faz renúncia de 1,4 bilhão de reais somente de IPVAs das grandes locadoras e faz quase 14 bilhões de reais de outras renúncias. Até o ano passado, e aí, esse ano, eu trouxe essa discussão aqui e vou aprofundar ela, só do fundo da erradicação da miséria eram 2 bilhões de reais que o Estado arrecadava e que nenhum centavo sequer foi inserido no orçamento para combater a pobreza e o enfrentamento à seca no norte de Minas, no Jequitião e no Mucuri. E parece que eu estou falando, gente, isso aqui há dias e é conversa para boi dormir porque todo mundo ouve e ninguém faz nada. Eu não quero ter um mandato para meramente trazer as minhas pausas de emenda parlamentar. Então, secretário, eu quero muito contar com o seu apoio e dos novos colegas para realmente promover a ação do direito humano, realmente promover a ação da política pública com o orçamento e aí eu estou colocando aqui mesmo na condição de solidar a senhora porque eu sei da sua boa intenção, da sua equipe que é muito qualificada, mas eu não estou vendo a ação efetiva. E aí, mais uma vez, eu trago aqui um questionamento. A Comissão de Participação Popular tem aprovado o orçamento aqui na casa dos 25 milhões de reais nos últimos dois anos, mas os recursos que foram colocados na CEDES em 2021 e 2022, 80% não foi executado. eu lido diariamente com o pessoal do Conceia implorando para que nós possamos intervir junto à CEDES para agilizar a liberação de recursos para o funcionamento regular do Conceia, para atividades anuais do Conceia. Então, secretário, eu quero aqui apontar para a senhora o nosso pedido de priorização nas ações do Conceia, de priorização nos recursos da Comissão de Participação Popular, deputado André de Jesus, que tem lá recursos para as casas de direitos humanos, para os centros de direitos humanos, que tem lá o colimento da política das mulheres e enfrentamento à violência doméstica, que tem lá o apoio também para as questões quilombolas, éticos, raciais e de gênero. E aí, eu não tenho tido o que falar para o povo, porque nós estamos brigando por orçamento, estamos trazendo propostas e o Estado fala que vai fazer e não está fazendo. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra a secretária Elisabeth Jucar. Deputado Ricardo, queria falar o seguinte, que nós temos grandes programas que podem não ser escaláveis, mas nós temos um grande projeto que se chama Percursos Gerais, uma trajetória para a autonomia, que nós trabalhamos com os municípios de DH baixo e famílias em áreas rurais, que estão em extrema pobreza. E desses, 67 municípios estão lá no norte de Aquitinhonha. Então, nós temos um olhar especial. Tanto que nós lançamos o Minas de Sol e aí é uma questão de energia fotovoltaica, porque nós fizemos, inclusive, sistemas de abastecimento de água. Nós fizemos 48 e mais, estamos fazendo 46 e precisamos, inclusive, de energização disso, que isso é responsabilidade do município nesse contrato, mas, às vezes, uma usina, uma fotovoltaica resolveria o problema, nós estamos cuidando disso. quanto eu acho que nós estamos trabalhando, tentando ver isso com o IDN, para falar de arranjos produtivos locais, isso é muito importante, a questão da regularização fundiária, mas eu tenho que falar com o senhor que nós temos, sim, o piso mineiro de assistência social, que a gente repassa para os municípios, que é para a município, ele pode ser pouco, mas, quando nós chegamos, ele estava, não vinha sendo pago, e nós regularizamos, e, ano passado, nós aumentamos pouco, dentro do nosso exame, mas nós aumentamos. Então, o nosso compromisso é que esse recurso seja regular para o município poder planejar e usar esse recurso. Quanto ao IDN vindo da CEDES, ele ainda não vê integralmente, porque nós estamos elaborando os decretos ainda de competências, mas eu já conversei com o Carlos Alexandre para ver a possibilidade de voltar esse leite pela vida, que é muito importante. E a CEDES tem um recurso da Loteria Mineira e nós estamos com... Eu posso estar errando aqui, mas a gente vai colocar um grande volume de recurso no IDN para cisternas, para banheiros, fossas sépticas e banheiros, para realizar para essas famílias em extrema pobreza na zona rural. Então, a gente quer ter um protagonismo do IDN, eu já venho conversando isso com ele, porque, para nós, o Norte Jequitia, e o Mucuri, ele não é uma região pobre, ele é uma região de oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que parar de falar, inclusive, que é pobre, mas a gente está lá presente para conhecer e trazer essas pessoas para melhoria de vida. Hoje, a gente nem fala sair da pobreza, a gente usa um... Fala ter dignidade, porque sair da pobreza é uma coisa relativa. Então, a gente quer que essas pessoas tenham dignidade. Então, eu tenho trabalhado muito nessa conversa com o IDN. Ontem, nós tivemos uma conversa, inclusive, com o governo federal, que eu acho que é importante para conversar das possibilidades do retorno das barragens, principalmente a barragem de Jequitai, que ela vai ser um divisor de águas lá naquela região. Ela é muito importante para lá. Então, a gente vem trabalhando nisso, às vezes, os resultados ainda não apareceram, mas eu também vamos fazer um planejamento estratégico daquela região para o IDN estar mais focado. e esse leite pela vida, nós temos que voltar com esse projeto, nós estamos vendo a possibilidade disso. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Só informar que a parte da tarde segue, a Assembleia Fiscaliza com a CEDESI, e nós teremos algumas comissões convidadas, a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência, mesmo com o processo de transição, craques e outras drogas, pessoas com deficiência e esporte, cumprir a finalidade da reunião... Pela ordem, presidenta. Eu sei da sua ansiedade com outro compromisso, mas... Não é ansiedade, não, é compromisso mesmo com o horário. Passo a réplica para o deputado Ricardo. Obrigado, presidenta. Com todo respeito, secretária, realmente, quando se trata do termo pobreza, para uma região que é rica de povo trabalhador, de cultura, de terra, ele é do ponto de vista da pobreza e de investimento do Estado. Da pobreza em onde? Em uma região se discute internet 5G, na outra, nem telefonia nós temos. Sim. Onde se discute que estourou um cano da Copasa e estava jorrando de água, nem água nós temos. Então, assim, o que nós estamos propondo para o governo é que realmente saia do discurso e vá para a efetivação das políticas. E nós não vimos isso aqui no orçamento, o orçamento da CEDES para as ações, para mitigar o problema da seca, para mitigar o problema da pobreza e da miséria no Norte, em compensação, quando se fala de equidade, e todo mundo sabe que equidade, ou pelo menos deveria saber que equidade, é promover mais para quem precisa mais, não é feito pelo Estado. E nós temos uma região que, em tese, seria o quinto maior Estado do Brasil, que é o norte de Minas, aqui de Chão e Mucuri, em efetividade, é o quarto de PIB, só tem 4%, 5%, onde 60% desse PIB está concentrado em Montes Claros, e aí o Estado trata de que vai fazer, vai fazer, mas nós não temos visto. Então, assim, com todo respeito ao seu trabalho, de toda a sua equipe, o que nós queremos pedir aqui é a sua compreensão de sensibilizar as demais secretarias, porque quando nós tínhamos uma secretaria do Norte e Nordeste do Estado, ela tinha essa capilaridade de mobilizar esforço para todo mundo fazer a ação lá. Não que o resto do Estado não precise, precisa também, lógico, mas onde precisa mais, tem que ser feito mais. E aí, eu deparo hoje com mais de mil comunidades rurais onde nós levamos água durante nossa gestão da IDN, lá em 2018 ainda, que até hoje 70% delas a CEMIG não ligou a energia dos postos há 13 anos. Eu deparo com comunidades rurais, com sede de municípios, de distritos, que foi preciso acionar na Justiça, que foi preciso fazer mobilização para a Copaz lançar um programa Universaliza Minas, que diz que vai levar em 12 meses água para 300 distritos. Será que vai? Então, assim, o trabalho da CEDES, do meu entendimento, é esse, sim, de promover a política social, a integração com os municípios, mas também agora, com o IDN, estando na secretaria, de, além de executar recurso próprio, fazer a interação com os órgãos para as ações serem executadas. E aí, por isso, essa minha consideração e essa minha fala vem em mente aqui, porque eu confio muito no trabalho da senhora. Eu creio que a sua sensibilidade social pode fazer com que a população quilombola, a população ribeirinha, das comunidades rurais, tem alguém dentro do governo para ajudar a pautar essas demandas que nós estamos falando todo dia aqui na Assembleia e os novos colegas sulistas parecem que não entendem. O norte não é só um lugar para ir lá buscar voto. O povo que me elegeu sabe que, se daqui a quatro anos eu não cumpri parte do trabalho que eu acredito, nem candidato eu posso ser. Mas o meu desafio é convencer os meus colegas, convencer o Estado de praticar o que eles falam, de praticar o que nós acreditamos, que é promover o combate e o enfrentamento à miséria, à pobreza, promover o desenvolvimento para aquela região e o acesso a tudo que eles têm direito. Obrigado. Vamos, presidenta. Obrigada. Algum comentário ou não? Não, é isso mesmo que eu ouvi. Agora, eu só queria fazer um comentário. É a região que eu mais fui. Mais fui. É a que mais viajo e tenho ido lá. Que bom. Eu nem posso falar para as outras, não, nem tenho que falar baixinho, mas é porque eu acho... Pode falar, as outras têm que entender. É onde eu mais tenho ido. Semana passada, eu estava lá na nossa região, no Simans, com a nossa região de Montes Claros, para fazer uma escutativa. Agora, a minha próxima ida vai ser Salinas. Então, a gente tem uma escutativa com todos os municípios para ver as questões de todas as políticas da C10, para a gente fortalecer isso. Então, a gente... Eu comecei pelo Norte de Minas, mas nós vamos escutar todos os municípios mineiros através das nossas 22 regionais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca... E dá convocada e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Até mais tarde. Até mais tarde. Nós estamos preparados. Tchau. 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 Tchau.